O FOTÓGRAFO PART 2 Olha, Chiquinha, se você não sabe, eu não sou um milionário. Jura que não? De qualquer forma, papai, se antes, quando você não trabalhava, me dava mil cruzeiros todos os dias, agora que está trabalhando fica mais fácil, não? Nada disso, senhorita, porque me dá muito trabalho ganhar esse dinheiro. Pois eu não tenho nenhum trabalho para gastar. Não me diga. Sim, pois é, pois é, pois é, pois é. Pois eu também tenho muito trabalho para gastar o dinheiro. Pois então, eu quero te aliviar desse trabalho. Está bem, Chiquinha, está bem, mas que seja a última vez que te dou, hein? A última vez, entendeu? Sim, paizinho lindo, meu amor, que casinha. Ouça bem, escute bem, pois ele quer a minha mãe. Não tem jeito mesmo, com essa menina não tem jeito. Cuidado. Tinha que ser o Chaves mesmo. Foi sem querer, querendo. Olha o que você fez. Foi sem querer, querendo. Será que você não tem olhos? Eu tenho, por quê? Como por quê? Você derrubou a câmera. Não derrubei ela com os olhos. Agora sim, agora sim. Toma! Ué, está aqui. Olha só, olha só o que você fez. O que aconteceu? Mamãe, o seu Madruga jogou a câmera de propósito para fazer eu tropeçar e depois cair. É sempre assim. Se me permite, eu posso explicar. Vamos embora, Kiko. Não se misture com essa gentalha. Sim, mamãe. Gentalha, gentalha! Gentalha, gentalha! Escuta, posso saber do que está rindo? Do seu chapéuzinho. Não quero o meu. Não, muito obrigado. Não, muito obrigado. Professor Girafales, que milagre o senhor por aqui. Vim lhe trazer este humilde presentinho. Digo, chiquei índia. Eu? Meu chapéu. Eu não peguei. Você está pisando em cima do meu chapéu. Eu? Puxa, eu nem tinha percebido. Não. Não, pois é, pois é, pois é. Então, por que é que continua pisando no meu chapéu? Ai, desculpa. Quer falar com a dona Florinda? Sim. Ela não está. Como você sabe? Porque eu acabei de vê-la saindo. Eu acho que ela foi fazer compras. Ah, obrigado. De nada. Não, 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 não. Não, não, não. Também nem tanto, meu filho. Abaixa um pouquinho. Abaixa. Abaixa. Não, não. Levanta um pouquinho mais. Um pouquinho mais baixa. Um pouquinho só. Eu disse um pouquinho. Levanta um pouquinho mais. Agora, agora abaixa um pouquinho mais. Olha, gordizinho. Esta é a posição. Assim, assim. Não se mova. Assim. Bem quietinho. Não respire. Não respire. Assim. Quietinho. Não respire. Não respire. Lá vai, lá vai. Lá vai. Lá vai agora. Um momento. Não se mova. Godine. Que bom de Godão. O que você está fazendo com isso aqui, hein? Ô, Quiquinho. Sim. Olha, me dá licença um minutinho. Ah, sim. Como não. Obrigado. Seu Madruga. É o senhor, seu Madruga? Ah, sou o outro. Nossa. Mas parece muito com o senhor. Mas se me permite, eu estou tirando o retrato do Godinzinho. Ah, que bom. Mas se você ainda não sabe, a carne de burro não é transparente. Ah, bom. Depende. Se for um burro assim, bem magrinho, pode até ficar meio transparente. Ah, é? Uhum. Agora sim. Seu Madruga. Diz, Godinzinho. Diz. Já posso respirar? Bom, agora sim. Dessa você não escapa aqui. Que sar a dor e a desgraça. Se não for agora, quando casar, passa. Mexe o bracinho, mexe, mexe, que melhora. É claro que eu vou mexer. E tem mais, porque isso não foi suficiente. Eu espero, espera. Escuta, dona Florinda. Espera um pouquinho. Dona Florinda. Professor Girafales. Que milagre, senhor, por aqui. Vim lhe trazer este humilde presentinho. Ai, professor Girafales. É realmente lindo. Bem, hoje ainda não escovei os dentes. Eu estava falando do buquê de flores. Ah, sim, também é bonito. Sabe, eu queria lhe dizer que aqui pertinho há um restaurante. Sim, não gostaria de ir lá tomar uma xícara de café. Será que eu não vou incomodar? Não, 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 de maneira nenhuma. Vamos lá. Depois do senhor. Agora, agora, agora sim. Vamos lá, Godinzinho. Onde está o Godinis? Se cansou de ficar aqui e se mandou. E agora, quem vai me pagar o que o Godinis ia gastar com a foto que eu ia tirar? Bom, isso eu não sei. Mas pode tirar uma foto de mim. Vai estourar a câmera? Não, não, não. Porque é o Chaves quem sempre derruba a câmera. E o Chaves não vai aparecer porque eu emprestei minha bola para ele jogar. Não, 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 não. Venham por aqui. Procurem o grande fotógrafo para tirar uma fotografia. Muito boa tarde, senhor, seu fotógrafo. O senhor pode tirar minha foto, por favor? Ah, sim, como não? Ah, por favor, não esqueça que eu quero que me deixe bem bonita. Talvez é só de brincadeira mesmo, não é? Fique ali, senhora minha. Ah, sim, senhor, obrigada. Como quer que eu fique? Assim, desse jeito? Ah, professor Girafales. Foi a xícara de café mais deliciosa que eu já tomei na minha vida. O mesmo, digo eu. Sim, sim, a fotógrafa é como o senhor que está. Bom, quero dizer, depois das que a senhora tem me oferecido em sua casa, não? Isso, senhor. Até qualquer momento. Eu estou ficando cansada. Até sempre. Sim, senhor fotógrafo. Vou pedir para você se ficar... Carne de burro não é transparente. O que você tem, paizinho? Como foi no trabalho? Bom, filhinha, tudo certo. Tirando o errado. Bem próximo do péssimo. Parece que agora as pessoas não têm mais a ilusão de se fotografarem no parque, como antes. E ainda por cima ele levou uma cacetada da dona Florinda. Olha, Chaves, em primeiro lugar, dona Florinda e eu já fizemos as partes. E em segundo lugar, você faria muito bem em ficar com a boca bem fechadinha. Sabe o que?